Quem disse que você precisa ter uma lareira para o Papai Noel poder descer pela chaminé? Com a Casa Criativa, churrasqueiras e artefatos de cimento, agora você pode, ó. Linda, né, gente? Churrasqueiras pré-moldadas, você pode retirar do local, não é fixa, tá bom? Tem churrasqueira refratária, que economiza carvão, retém calor, sensacional! É na Casa Criativa, em três tamanhos, G, M e também P. Você gostou, né? Shop TV anuncia pra você isso com grande estilo. E a gente te anuncia também que aqui na Casa Criativa você vai encontrar lixeira bonita, ó. De 40 litros até 1.500 litros, ou seja, pra sua casa ou pra sua empresa, você tem uma lixeira bonita com revestimento sensacional. Em gel, super resistente, tá bom? Aqui você também vai encontrar tudo, tudo, tudo em pisos. Você que não conhece a Casa Criativa não tem dimensão de tudo isso que eu tô te anunciando, né? Então tem churrasqueiras, tem também lixeira bonita e pisos. Os pisos da Casa Criativa, alta resistência a desgaste, são nove modelos. E não desgasta facilmente. Se você não pode vir até a Casa Criativa, a Casa Criativa vai até você. É só você ligar e pedir um orçamento específico. 3423-7602 ou 9281-7018. E a Casa Criativa fica aqui na Avenida Transcontinental, embaixo do viaduto no bairro Vila Jotão. Você gostou de tudo isso que eu te anunciei? Então vem conferir.